E com o empresário Romulo Boassocha, que é um dos diretores da Associação Comercial Industrial de Palmas e também um dos responsáveis pelas edições do Café com o Empresário. Romulo, explica para o empresariado local, até para a própria população, como é que funciona, como é que vem acontecendo essas edições do Café com o Empresário. Bem, é uma satisfação muito grande estar à frente de uma das diretorias da CIPA, uma CIPA tão participativa, que visa o bem para todos e que tem o lema de que juntos somos mais fortes. E uma das formas de integração que nós temos é a versão, tanto online quanto presencial, do Café com o Empresário, que acontece toda sexta-feira, às 8 horas da manhã. Inclusive, a próxima edição, a Rede Conexão FM será a anfitriã, lá no Palmas Shopping, seguindo todas as recomendações, todas as políticas sanitárias necessárias para que não tenha nenhum tipo de preocupações com a saúde pública. Mas é um momento de muita interação, de muita conexão, de muita conversa, de muita apresentação cada um do seu negócio para que gere network, para que, consequentemente, gere resultados, consequentemente, vendas e negócios para todo mundo. E é uma satisfação estar à frente dessa diretoria, estar organizando esse café e ter a possibilidade de estar ajudando o empresariado de uma forma diferente, descontraída, tanto na versão online quanto presencial, a sair dessa crise e desse momento de pandemia de tantas incertezas. Romulo, explica para o empresariado local que ainda não faz parte da CIPA. Qual o benefício? Porque muitas vezes o empresário fala, não, eu não vou me associar na associação, que eu vou estar gerando só receita, gerando lucro para a associação. Falamos aqui agora com o Júcio Madeira, o presidente da entidade, que falou também sobre esse assunto. Explica, para ficar mais claro para o empresariado local, tanto o MEI, o Microempreendedor Individual, a gente esteve pesquisando, que a CIPA, Palmas, é a única associação comercial no país que abriu também essa porta para o MEI, o Microempreendedor Individual. Bem, estando em conjunto, estando em associativismo, nós temos uma possibilidade de pleitear projetos, propostas, demandas maiores, que é exatamente o que a CIPA tem feito, não só para o empresariado de Palmas, mas de todo o Estado, como a grande vitória que nós tivemos, graças à paciência, à sensibilidade, à acessibilidade do nosso governador, Mauro Carles, assim como viabilizado pelo excelentíssimo vice-governador, Wanderlei Barbosa, que tem sido essa ponte entre o setor produtivo e o governo do Estado. Queria muito parabenizá-los e essa é uma das poucas ações que foram muito importantes por estarmos na CIPA, por estarmos em conjunto, por estarmos participando desse movimento associativismo, que é tão importante. Agora, de uma forma micro, a gente tem vários outros benefícios. Então, venha participar, venha conhecer, que eu tenho certeza que você vai se encantar e você vai participar e vai fazer parte dessa gestão tão vitoriosa. Romulo, hoje também, hoje 1º de fevereiro, foi realizado aqui na CIPA já o lançamento do programa Acelera 21. Qual o benefício que esse programa, ele traz para o empresariado, para aquele empresário que foi acometido pela crise, por essa pandemia? Bem, mais uma vez, o governo do Estado, através do nosso vice-governador, Wanderlei Barbosa, ele teve uma postura muito bacana de propiciar essa parceria da Associação Comercial com o Banco do Estado, que é o Fomento. E a presidente Adeniza, uma pessoa muito diferenciada, que está fazendo uma gestão muito além do seu tempo, mudando a Fomento, que em tempos anteriores, prestigiavam poucas pessoas e hoje não. Ela tem um trabalho que ela está popularizando, que ela está propiciando esses recursos para ajudar a maior parte do empresariado possível. E essa é a ideia, que através de mentoria, através de garantias, através de fianças empresas, compartilhadas, enfim, várias formas de estruturação, de mentoria, de ajuda, de apoio, de identificação, de garantia e de recurso, para poder ajudar vários empresários a sair da crise, possibilitando, inclusive, aqueles empresários que, neste momento de crise, teve alguma negativação. negativação. Infelizmente, a gente tem um número muito alto de empresários que se acometeram nessa crise. E com a sensibilidade do governador, com a sensibilidade do presidente Joseph, com a sensibilidade do nosso vice-governador, Wanderlei Barbosa, e da nossa presidente Denise, nós conseguimos elaborar esse projeto, que é o Acelera 21, com a possibilidade de ajudar, acelerando e fomentando todas as condições necessárias, para que esses empresários possam ter um ambiente saudável para poder continuar a crescer. Falamos aqui com o empresário Romulo Boa Sorte sobre os projetos da Associação Comercial e Industrial de Palmas.